Tá faltando criatividade, nosso amor tá xoxo sem vontade Sexo sem desejo faz da gente duas múmias na cama Cadê aquela roupa sexy pisava? Só venta com essa blusa béia e furada Eu tô com medo de pegar um resfriado Encostando meu corpo nesse seu abraço gelado Não tem santo que aguenta, iai, iai Uma hora a aliança arrebenta, iai, iai Vem falar que não avisei antes Depois a culpa é sempre da amante Não tem santo que aguenta, iai, iai Uma hora a aliança arrebenta, iai, iai Nem vem falar que não avisei antes Depois a culpa é sempre da amante Coitadinha da amante E tá faltando criatividade E o nosso amor tá xoxo sem vontade Sexo sem desejo faz da gente duas múmias na cama Cadê aquela roupa sexy que usava? Só deita com essa blusa béia e furada Eu tô com medo de pegar um resfriado Encostando meu corpo nesse seu abraço gelado Não tem santo que aguenta, iai, iai Uma hora a aliança arrebenta, iai, iai Vem falar que não avisei antes Depois a culpa é sempre da amante Não tem santo que aguenta, iai, iai Uma hora a aliança arrebenta, iai, iai Vem, vem falar que não avisei antes Depois a culpa é sempre da amante Coitadinha da amante Coitadinha da amante Coitadinha da amante Muito sucesso, Cleo Obrigado Felipe Araújo Que prazer você aqui com a gente Obrigado pelo convite Muito sucesso Deus abençoe muito vocês Muito obrigado O que que é isso? Muito obrigado